salve salve galera aqui é o house e esse é mais um episódio da minecraft 3 bora jogar? hoje eu to com uma espécie de lenhador em cima da cabeça quem que é esse cara? é o hansen00 hans? hans? hans00 não sei quem é mas deve ser outro programador agora só tem programador acabou os chapéus beleza, o que a gente vai fazer nesse episódio? bom não pode parar de usar, calma que acho que o som ta baixo deixa eu aumentar o som porque eu não to escutando cara estranho não to escutando nem barulho dos meus passos ta muito esquisito isso on off né? agora ta on deixa off esse aqui deixa off porque não tem ninguém ali não tem ninguém morrendo ali bom a gente conseguiu dois pontos galera pode ver ali no canto deixa eu até arrumar esse negócio a mui cfg é só pôr isso dai deixa eu puxar mais pra cá porque ta bem grudado ali agora ta certinho o número em cima do outro a barra de ccp ta lá em cima ta um pouco torto também mas não tem problema é só ir no chat e digitar mui cfg que você consegue trocar tudo ai barra mui cfg aqui a gente conseguiu dois pontos finalmente ta no level 10 já pode invocar o primeiro boss e conseguimos 10 pontos então vamos aqui habilitar duas magias aqui cadê elas? a light tem que habilitar essa aqui né? olha que legal e depois a light beleza esse dai é só pra gente poder fazer a magia dali do ritual só pra isso galera uma coisa que eu não lembro como que é eu tava olhando aqui pesquisando estruturas ah bloco de quartos ai 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 vidro cadê os bônus? vamos ver os bônus bom não sei acho que o bloco de diamante deve ser mais mais poderoso né é mas tem bloco de quartos que tem bloco de quartos que bom que bom que bom muito bom bom então vamos é vamos pegar um livro a gente a gente precisa fazer um book um livro a um 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 aqui a pena que animar nossa cara que burro que burro galera nossa nem tinha visto essa pena aí cara ai 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 deixa de ser burro velho você é burro demais projectile e light ok já dá pra tirar beleza já pode ser tirado agora vou colocar aqui a gente vai ver o que precisa eu vou lá buscar e quando eu tiver com tudo na mão eu volto tá vou lá buscar isso aqui e já venho beleza galera de volta aqui eu acho que eu já tenho tudo vamos dar início ao processo ao início do processo da magia certo vamos mergulhar isso aqui uma arrow uma snowball cara tá fazendo isso certo né a magia da luz isso uma blue arct e glowstone uma tocha de vintel dust e pergaminho é porque que não to com a musiquinha estranho ah não deixa eu deletar isso aqui luz básica é algo bem simples mesmo porque isso aqui a gente não vai usar pra nada acho que deixa eu ver next caraca tá um monte de símbolo não 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 a gente vai colocar aqui uma isso aqui tá ótimo beleza agora a gente vai guardar ela aqui né não abre e coloca ali belezinha e eu sempre não pode parar de usar e agora a gente tem que ver o que que é que precisa para fazer isso aqui e um caps tá fazer o ritual que precisa mesmo calma aí deixa eu lembrar é um mana fox se eu não me engano e um moonstone eu acho que é isso deixa aqui na de laser tá vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui certinho e aí e aí eu vou aqui nesse espaço aqui isso isso aqui e a coisa ué e aí e se eu tirar daqui que tava dando conflito com essa desgraça desse livro porque tem que apertar segurando shift saca aí galerão a gente já tem aqui o cristal sabe que é cristal mesmo que é o cristal da luz que vai dar a ver eu vim pra cá ô jeca deixa eu ver aqui e dois aqui dois três aqui aqui e aqui ainda bem que eu guardei esses bloquinhos de quartos e agora ele vai estar finalmente completo a gente tem todos os cristais que a gente precisa pra fazer a energia fluir certo vamos pôr uma bateria ali tem uma aqui uma alavanquinha e a outra bateria beleza, beleza, beleza vamos pôr meio aqui o mesmo estilo dessa daqui certo vamos pôr uma alavanquinha aqui e cadê nossa negocinho? cadê? ué, 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 ué na branquinha, será? aqui, tá aqui isso a gente vai bater aqui e aqui não? não tá aparelho? ué, eu acho que é porque calma aí, vamos ter que esperar isso aqui acho que isso só só gera energia de de dia, né eu acho que sim parelho, parelho e aqui tá off, põe um acho que tá beleza já acho que esse negócio aqui só gera energia de dia se eu não me engano então a gente vai ter que voltar aqui pra ver se eu não me engano se eu não me engano já está em uso beleza eu vou acumular um pouco de energia aqui eu sei que a bateria ela armazena eu acho que tem quase certeza que a bateria armazena as três tipo de essência ao mesmo tempo mas eu quis fazer uma pra cada pra não ter complicação agora uma coisa que a gente vai fazer é uma paradinha aqui que chamada getaway é exatamente isso aqui que a gente vai fazer certo a gente precisa só desse bloco especial aqui a gente precisa de um essência refiner galera essência refiner aqui está esta máquina obsidian madeira trabalhada tem ash aqui não então tá então deixa eu pegar essas coisas aqui e já volto boa galera tô de volta aqui uma coisa que eu quero fazer não vou fazer hoje vou fazer mais pra frente é uma plataforma aqui embaixo eu vou puxar umas pilastras aqui deixa eu ver se tem alguma coisa aqui não tem eu troquei cara o que eu fiz com os blocos que estavam aqui ué ah enfim depois eu vejo isso aí não sei o que eu fiz com os blocos cara ai caramba o que eu trouxe tudo isso aqui de madeira não volto só tem 3 não sei onde que eu guardei não isso aqui também guarda isso aqui também guarda isso aqui também guarda não sei o que que tá fazendo com isso isso aqui também bom a gente vai ter que pôr essa caixa aqui por enquanto vou pôr bem aqui ó isso quais energia que ela precisa 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 da sinergia aqui né deixa isso aqui não é pra ficar guardando o que que eu tô fazendo com esse negócio você não sai pra nada caramba o que que ele vem fazer no meu no inventário cara ah 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 god ué não sei isso aqui também precisa de um sinal de redstone não sei vamos tentar fazer de qualquer forma aqui tem umas travas né certo vamos tentar fazer de qualquer forma se não der ahm se não der a gente vai ter que arrumar o que que é pesquisar pra saber o que que é esses negócio mudou eu não sei cara pra mim não é a mesma coisa tudo não como é que faz mesmo a essência deixa eu ver hum não precisa ir ali não cabeção ahm aqui arcane ash e eu guardei o arcane ash ops vou passar dois desse aqui né são dois blocos desse keystone receptacle beleza então tá então vamos fazer aqui irmão beleza beleza qual que é o outro ingrediente a perna do fim mesmo ai beleza a gente falar nesse a gente precisa a gente precisar achar o o o Endi já né galera acho que tá na hora já né estão indo pro episódio 60 já acho que já a gente pode procurar o Endi isso não significa que a seria vai acabar não significa nada tá beleza e agora aqui não tem nada para matar ali sim senhor 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 fez um ender vamos ver se a gente consegue fazer outro só com isso isso ai muito bom deixa ligado não tem problema não é isso ai cara tenho duas pérola duas endersons vamos por aqui nossas blazer rod vamos fazer mais um pouco aqui o fi primeiro tem que desmanchar essa parada aqui em pó né 1 2 3 4 acho que 4 dá né são quantos por 4 dá e 4 20 é o dust certo mas vamos pegar pedra que a gente vai precisar de pedra aqui galera deixa eu mostrar para vocês troquei tudo por como que chama void jar tudo 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 eu não precisava ficar usando a magia aqui então quando eu usar essa magia eu ia trocando aqui é um jeito que eu achei prático troquei todos a todos 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 esses brancos aqui são aqueles que cabe seis vezes mais o tradicional aqui por exemplo vou estar sem óculos mas tem mais de 64 esses aqui cabem no máximo 64 aqui cabe quatro vezes mais é interessante porque a gente vai começar a mexer com o tomic tinker e ele usa 120 200 200 de essência então não dá pra pôr duas três jarras dessas aí ou então ficar contando que o golem ele enche pra nós tá susto olha o porquinho que eu achei galera achei um monte de coisa nas nossas andanças a mesa daqui eu levei lá pra fora porque tava precisando fazer os os jarros esvaziar e já craftar então já levei lá pra fora que era mais fácil do que ficar aqui deixa eu no final vai fazer tudo isso aqui né é e dois desse certo agora a gente vai fazer a paradinha atrás canina em em uma linha em 180 o encaminho em oily as essências o bairro calma e é isso aí mesmo é isso aí mesmo o c.ou ok construiu um alí oh pra pedir como é que é o están o pulgar lá embaixo já aqui como eu falei pra vocês eu vou construir uma base vou puxar uma plataforma aqui por exemplo deixa eu ver 1, 2, 3 4 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 4 5, 6 ah, depois eu vou medir isso aí cara vou medir isso aí 1, 2 1, 2, 3, 4 agora desce 1, 2, 3, 4 aí vem fazer a mesma coisa aqui 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 aqui certo 1 1 1 2, 3, 4 aí 1, 2, 3, 4 boa tá certinho aí aqui eu vou descer uma plataforma eu vou descer essas pilastras aqui pra não ficar outra plataforma suspensa que depois eu vou fazer uns detalhes embaixo delas e aí a gente vai vai dar uma impressão de ilha flutuante em vez de ficar em vez de ficar essas plataformas suspensas assim que eu sei que muita gente torce o nariz pra esse tipo de coisa eu não gosto dessas plataformas suspensas eu nem ligo mas bora deixar aqui já no jeito olha lá mais ou menos isso aí aqui a gente fecha faz um círculo também um quadrado e aí vai ficar um portal tá e além disso eu vou tirar todas essas coisas daqui ó que tá deixando o nosso nosso altar ridículo vou trazer tudo aqui pra baixo beleza acho que eu vou fazer isso agora vamos fazer primeiro um portal ali embaixo pra gente ver como é que funciona essa desgraça aqui calma aí que eu preciso saber como é que é né fi eu acho que eu vou ter que levar esse livro um pouquinho comigo vem aqui aí vamos ver lá vamos fazer lá embaixo porque eu não sei como é que funciona isso aqui cara eu deixei um espaço ali ó tá vendo ali ó no meio do do jardim deixei aqui já apropriado pra isso galera a gente vai fazer ele em diagonal assim começou a aparecer um monte de monstro do do Ares Médica mas aqueles bichos passivos tá tranquilo hum deixa eu ver vamos por partes como diria nossa como diria Jack eu já ia falar nosso amigo nossa como diria caraca seu amigo desse cara não vai ser louco que isso bom vai ficar meio pra fora assim mas não tem problema não cara não tem não aqui é um certo ah stores vamos ver se tem aqui alguma não tem tem de 6 tá aqui do lado que eu podia pegar mas enfim eu tô nem aí preguiçoso peço mesmo cadê acessei mais rápido ter ido buscar lá mesmo um aqui um aqui fechando aqui fechando aqui vamos ver agora lá precisava olhar isso né cara e agora uma escadinha virada pra lá e uma pra cá pra lá mal pra cá e uma pra cá é isso é uma pra lá e uma pra cá e fecha fecha aqui com com brick ah pode fazer esse mais redondo ah pode fazer dos dois formatos ah que legal vou fazer desse osmo então porque fica mais fera né fica mais legal esse com escadinha fica mais curvado eu gostei mais o fi aí garoto isso aí aqui a gente vai por esse bloco aqui esse bloco aqui acho que eu ponho de baixo pra cima né não tanto faz tá errado será cara já fiz errado a galera vai me matar velho que estou me recep tem que não sei do que olha lá não não tá cadê o buraco dele tá pra baixo mesmo um cara a caramba ele não vira cara fica pra ué 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 cadê onde que apareceu agora esse negócio não precisa de essência pra funcionar aí ferrou cara precisa de essência e ferrou vou ter pegar uma caixa de bateria lá pra nós cadê o negócio eu não tô entendendo cadê o negócio que tá sumindo bom galera já deu já deu uma lida aqui no livro certo parece que a gente vai precisar de keystone cadê as keystone e tá aqui muito fácil de fazer não tenho mais lá em cima um dois três quatro um dois três quatro a gente vai precisar fazer também aproveitar que a gente tá aqui vai ter que fazer o tubelisco pra poder abastecer esse esse negócio aí cara então a gente vai precisar levar pedra lisa onde tá pedra lisa acho que tem lá não acho que eu fiz fiz tudo bom galera eu não entendi direito isso aqui vamos ver se consigo fazer alguma coisa aqui certo aqui tá nosso portal vamos clicar aqui vamos pôr um azul no meio não uma branca e uma azul não não tá não ué caraca velho o que aconteceu eu não consigo mais mexer não consigo mexer não consigo mexer com essa porcaria cara e agora também não consigo mexer aqui não quebrar esse negócio pra ver que doideira cara nossa esse negócio tá bugado cara não é possível ó lá tá bugado agora eu não consigo tirar mais ó ué tá tá mas não consigo quebrar o bloco como é que tá ah cara não consigo quebrar o bloco não consigo acessar bom galera já tô com tudo pronto aqui pra fazer o ritual só esperar uma noite de chuva pelo visto não vai ser hoje que tá estrelado tá aqui eu já fiz já o redstone em lei certo já tô com o balde e com o barquinho que fazer a oferenda né aqui eu fiz sem querer o gold lei não sabia que era que era esse que era o redstone acabei fazendo errado certo enquanto não vai fazendo aí vou fazer aqui a a plataforma que eu fiquei de fazer aqui embaixo aqui só de enfeite mesmo porque essa desgraça não tá funcionando não fazer o que né tá raiva então eu nem vou capixar muito vou fazer um negócio meio qualquer coisa mesmo porque poxa que triste vamos esperar eu vou ficar construindo aqui até a hora que chover a hora que chover eu volto que a gente vai lá fazer o o ritual pra chamar o boss da água e fechar o episódio que eu vou fazer só pra fazer mesmo boa galera já acabei aqui fiz uma coisa bem básica tá só pra porque vai que né que atualiza o mod aí a gente pode fazer o uso do portal se atualizar duas brancas e um azul porque lá embaixo lá eu não consigo tirar cara não tem crise que fácil tirar vamos apertar aqui o azul no meio e a branca e a branca isso e vamos por ligar isso aqui na bateria não dá pra ligar aí parede parede tá isso aqui tá funcionando perfeito mas aquele lá bugou eu vou ver se eu monto outro do lado não sei não sei o que eu vou fazer o bloco eu não consigo tirar o bloco aqui eu entendi aqui o lance das runas não tem nada a ver não nem vou usar esse negócio as runas elas não juntam por causa de que a gente coloca ela ali só de mentirinha né é só que como não tem o outro acho que ele não liga como é que liga isso será hein essa porcaria aqui é é é que isso aqui que liga manjei estranho é o portal está funcionando só que eu preciso tirar aquele bloco de lá eu não consigo tirar mesmo no criativo ele não quebra galera o bloco bugou eu vou ver se eu construo outro desse na frente dele vocês entenderam na frente e aí o da frente faz tenta é tenta sincronizar o da frente fazer o que como é que faz isso aqui mesmo ah tem que fazer tudo isso cara ah cara vamos tentar fazer lá eu vou rapidamente pedir umas pedras aqui e vamos tentar fazer um na frente eu vou puxar tudo pra cá é tudo pra cá um pouquinho puxar um pouquinho pra frente assim então fazer aqui em cima mesmo fazer com essas pedras aqui mesmo beleza galera já fiz tudo aqui vamos pôr aqui nosso negocinho ó beleza começou a chover vamos voltar lá rapidinho pra gente enfrentar o boss cara começou a chover depois a gente termina isso aí depois a gente termina isso aí cara vamos 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 aqui isso aqui isso aqui isso aqui porque a gente não quer perder essas paradas aqui né fi essa porcaria também tem uma carne aqui tem deixa eu puxar pra baixo eu tinha trazido um stack ah bom vamos lá correndinho rápido vamos lá evocar esse boss aí depois a gente acaba aquele aquele portal aquele teleporte ali não tem problema não bora 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 que funcione aqui né cara porque não tem muita água aqui não cara se não funcionar a gente faz ali pra trás ali que tem um bioma de gelo vambora ô fi certo uuuu mané vai vai ai caraca não calma vai 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 voa 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 nossa bicho ali afunda a gente cara aqui fora o que que tá assusto não não calma esse é cat ó calma 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 eram três cadê os outros to ufu tá tá morrendo tá morrendo tá morrendo tá morrendo esse aqui é o mais básico né o mais facinho de todos né uuuu 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 escapamos caraca velho morguei quase que a gente morre essas bolhas dele aí é muito perigoso ó tá quase morrendo quase 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 morreu 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 que que tem aqui vamos ver vamos ver desce 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 caraca coisa pra caramba ah caraca aí nossa pegou coisa pra caramba cara aí aí sobe 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 porque a gente não vai ficar moscando você viu que esse daqui ele é fácil mas se marcar ele mata se marcar ele mata então não pode ficar dando bobeira não cara beleza conseguiu bastante item interessante cara na volta aqui eu tava olhando aqui olha que bacana galera aqui atrás tem um buraco ó já até sei o que eu vou fazer saindo daqui logo logo e uma outra coisa que caiu ali também que eu tava mexendo aqui caiu bem aqui ó eu deixei pra pegar depois cadê oh god cadê esse aqui ali eu vi que tinha caído só que não ó ó ó ó ó ó ó ah ainda explodiu cara que lazar só um cara caramba que misera velho esse negócio é meio bugado toda hora aparece isso aí mesmo você já tendo feito já o negócio que doido tá beleza vamos só fechar aqui embaixo pegar ali as relíquias e sincronizar paradinha aqui guarda 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 olha quanto item bom quanto item bom boa aqui cadê a a branca nem precisa levar duas mas eu vou levar só de precaução esse aqui depois a gente vai fazer um negócio também pra deixar essa energia nossa toda verde verde não toda amarela ali quando a gente puder arrancar esse negócio daqui a gente arranca não tem problema não fazer o que né azul no meio branca branca beleza agora a gente vai a a a sincronizar ali com aquela varinha esqueci de trazer a varinha por isso que eu fiquei irritado porque essa varinha não pode ficar ficar longe da gente tem que estar com a gente sempre aí em off eu puxo essas plataformas pra cá pra ficar meio certinho porque tá muito pra frente aqui boa agora sim esse negócio é muito bugado cara tá muito bugado ué ixi cara que droga é por causa que essa porcaria aqui ó não funciona tá vendo tem que colocar um negócio lá de cima aqui ó se não pôr não vai talvez nem precise desse outro aqui é infelizmente não está funcionando essa desgraça a gente não vai lá pra cima bom galera eu consegui finalmente finalmente eita fel light major falei pra vocês tá cheio de bicho aqui ó bom eu já tinha tá esquisito aí hein filho pega daí bom finalmente eu tinha eu já tinha desligado já tinha parado de gravar já tinha encerrado o vídeo e tudo só que finalmente eu consegui abrir essa desgraça mas agora eu não consigo mais cara não entendi bom agora parece que tá funcionando ó ixi não tá funcionando direito não cara lá é voltei a gravar tudo empolgado pra ver se mostrava pra vocês o negócio funcionando aqui em cima aqui a gente consegue descer ó ó a gente desce certo pra voltar não tá voltando não ó que grande porcaria hein por causa dessa porcaria aqui ó por causa desse negócio aqui que bugou pra não descer dá que raiva cara deixa eu ver se tem que clicar virado pra cá não não sei consegui consegui clicar ah tem que virar pro chão aí sim hein ó combinação tá perfeita é só virar pro chão galera burro pra caramba agora aqui bugou mesmo aqui não volta não ah que droga cara vamos ver se atualiza e se dá pra quebrar esse bloco aí depois eu vou ver se consigo arrancar esse bloco daí não vai nem a pau cara ah deu pra mexer agora ah meu deus do céu olha aí ah caraca agora deu pra tirar ah 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 que beleza que beleza que beleza ah ai ai que bom cara que mod tosco bugado pra caramba eu que sou burro mesmo na verdade eu que sou burro bom galera finalmente então tá funcionando nosso portal Stargate desbugou cara que beleza vocês viram que não tava funcionando e ai eu não conseguia entrar nele pra tirar as runas pra desconectar isso aqui acho que é porque tava conectado tinha que fazer assim mas não tinha runa nenhuma aqui não tinha combinação nenhuma aqui isso aqui foi eu que pus enfim certo galera e o vídeo de hoje vai ficar por aqui conseguimos no finalzinho aos 45 segundos do tempo conseguimos resolver o problema agora tá tudo funcionando magavilha magavilha aí certo então é isso o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que tenham gostado se gostaram cliquem no gostei compartilhem com os amigos se inscrevam no canal e nunca deixem de comentar certo um grande abraço a todos até a próxima valeu agora eu vou trocar isso aqui de lugar certo vamos a obra agora agora é isso aqui de novo